Que espécies compõem a biodiversidade da Amazônia? O Censo da Biodiversidade é uma ferramenta colaborativa desenvolvida pelo Museu Emílio Guilde para responder aos grandes desafios da ciência na Amazônia. A meta do Censo é incluir informações dos grupos biológicos da região com a colaboração de outras instituições científicas para criar a lista de espécies do Pará e depois a lista de espécies do bioma Amazônia. Com atualizações anuais, será possível que pesquisadores, poder público e sociedade acompanhem o progresso da ciência sobre a biodiversidade da região. Parece uma pergunta fácil, mas é muito difícil responder quantas espécies existem ou quantas espécies existem aqui na Amazônia. Isso porque é uma questão muito dinâmica, que depende de vários fatores e está mudando já que todo o tempo está se descobrindo espécies novas. Então a gente quer ter essa informação organizada e disponível às pessoas. Uma coisa que seja dinâmica e que vá acompanhando essa mudança. Essa é a proposta do Censo. Censo da Biodiversidade Uma ação do Programa Biodiversidade da Amazônia Uma ação do Programa Biodiversidade da Amazônia